E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a dúvida é, quantas placas solares eu preciso para utilizar um ar-condicionado aí pela noite sem gastar um centavo da concessionária? Vamos dizer, a quantidade de placas e o tamanho aí dela, a potência dessas placas também, para que vocês adequem seu sistema de acordo aí com as placas disponíveis no mercado. Então vamos lá, vamos tomar como base um período aí da noite que equivale a nosso período de descanso, de sono, oito horas de ar-condicionado ligado. Vamos ver aí quantas placas a gente precisa para consumir só a energia gerada por nossas placas sem pegar nada da concessionária. Primeira coisa, vamos ter que adotar alguns parâmetros aqui. Pegamos um ar-condicionado aí médio de mercado, um ar-condicionado de 9 mil BTUs, splitter, colocamos aí a potência média que dá para encaixar tanto o splitter convencional quanto o inverter. E os principais dados que a gente precisa saber. Vamos fazer aqui duas distinções aqui, duas colunas de dados para que a gente possa verificar os dados de um lado, de outro e depois concatenar esses dados para que você chegue ao resultado correto. Você tem no ar-condicionado desse de 9 mil BTUs, o splitter, inverte o comum, que a média de consumo, a potência elétrica deles fica variando de marca para marca entre 850 a 1100 watts. Essa é a potência ali, quando você coloca na tomada, você vê um vatímetrozinho e essa potência instantânea elétrica do aparelho. Isso não significa que durante, por exemplo, uma hora que ele ficar ligado, ele vai consumir esses 850 ou esses 1100 watts hora. É calculado uma média, porque um ar-condicionado, seja ele com a placa inverter, que aí faz a aceleração e desaceleração do motor de acordo com a placa ou o comum, ativando o compressor no máximo em alguns determinados momentos e desligando o compressor em outros. Esse funcionamento não vai ser retilíneo. Ele vai ter as variações, dependendo aí da temperatura, o motor vai ficar, no caso do inverte, acelerando e desacelerando e aí a potência vai subir ou descer. No inverte muito mais econômico, que chega aí, tem horas aos 120, 200 watts, quanto no comum, que hora o compressor vai estar ligado, consumindo essa potência aqui máxima, outra hora vai estar desligado, só ventilando, mantendo a temperatura que já está refrigerada. Então, é tirada uma média. E a média, não sou eu que fiz essa média não, é a média segundo os fabricantes, para esse tipo de ar-condicionado, nessa determinada potência, esse modelo de 9000 BTUs, ele, como eu já falei aqui no canal, tem um consumo por hora, mais ou menos 540 watts em uma hora, considerando liga e desliga entre placas inverte ou liga e desliga de compressor. Isso, num período de 8 horas de utilização, que corresponderia aí nosso sono para dormir bem geladinho, a gente consumiria aí 4320 watts, ou 4,32 kilowatts. O cá significa mil. E agora, a gente vem aqui para nossas placas solares, que vão gerar e vão transformar energia luminosa em energia elétrica. E o que é que a gente vai considerar nesse momento aqui? A gente vai precisar dessa potência de consumo aqui, média, das 8 horas do ar-condicionado. E nós vamos ter que acrescentar aí 20%, mais ou menos 20%. Por quê? Porque é o cálculo aí de perdas de uma geração de energia solar. Pode chegar a isso ou pode não chegar, mas a média a gente considera aí uma perda geral entre cabos, montagem, sombreamento, variação de até 20%. Então a gente precisaria acrescentar nessa geração esse percentual. E aí calculando aqui, a gente pega esses 4320 watts, acrescenta aí mais 20%, daria algo em torno de 5184 watts. Já considerando a perda na produção. Então a gente calcularia que nossas placas precisariam gerar algo em torno de 5.1 quilowatts nesse dia. Porém, o que a gente sabe aí? Que a geração solar, ela aqui no Brasil, ela vai variar entre 4 a 6 horas, dependendo da região. Então a gente pegou a média de geração aqui, de 5 horas de geração. A gente precisaria gerar essa quantidade de watts ou de quilowatts, 5.1 quilowatts ou 5.184 watts em 5 horas. O que a gente tem que fazer? Dividir esse numerozinho aqui, 5.184 por 5 horas de geração. Vamos ver quanto é que deu? E a gente chega ao número de 1036 watts hora. Isso é o que a gente precisaria gerar a cada hora, considerando aí 5 horas de geração do nosso sistema solar fotovoltaico. Então a gente agora tem nosso número chave, nosso número X aqui. Só que chave não é que X não, é que CH. A gente tem o nosso número aqui que determina a potência a cada hora que a gente precisa produzir. E aí fica fácil. Basta a gente agora pegar a potência das placas disponíveis para chegar nesse arranjo aqui. O que poderia ser aí, pessoal? 2 placas de 550 watts. Me daria aí o que? 1.100 watts. Já cobriria por hora. Isso já está considerando aqui a perda de 20%. Pessoal, a gente acrescentou aqui no primeiro cálculo. Por isso que aqui já está com a folga dos 20%. Ou 3 plaquinhas de 350 watts. A gente teria aí 1.150. Veja aí. Não, 1.050, né? Essa hora aqui. Se tiver errado, a gente corrige aí e bota na tela. 1.050. 700 mais 350, 1.050 watts. Ou 8 plaquinhas aí. Para quem tem muita plaquinha de 150 guardada. 8 plaquinhas de 150 para arredondar. Que aí geraria algo em torno de o quê? 8 vezes 150. Dá 1.200 watts? Não. 150 vezes 8. 8 vezes nada. 8 vezes 5, 4. 40. Vai a 4. 8 mais 4, 2. 1.200 watts. 1.200 watts. Em 8 placas de 150 watts. Com essas placas aqui, a gente conseguiria o equivalente, a geração equivalente para manter um ar-condicionado de 9.000 BTUs, splitter, com potência entre 850 e 1.100 watts, potência elétrica. Com a média de consumo aí de 540 watts por hora, a gente conseguiria manter por 8 horas de funcionamento sem preocupar com a concessionária. Sem pegar a energia dela. Porque nós já teríamos gerado essa quantidade aqui de quilowatts 5.184, ou seja, 5.184 watts durante o dia para aproveitar essa geração utilizando ar-condicionado durante a noite, sem gastar nada com uma concessionária. Pois é, pessoal. A gente viu aí numa aula passada, que eu vou deixar aí no final do card, aí na tela final, a aula sobre a quantidade de baterias no sistema off-grid que a gente precisaria para utilização do ar-condicionado em 8 horas. E agora a gente está vendo sobre a geração das placas solares, a quantidade de energia que a gente acumularia durante o dia para poder utilizar a noite sem precisar utilizar a concessionária. E você? Gostou aí das informações? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho. Cadê ele? Olha ele aqui. Ativa o sininho para participar do salve com a galera e receber as notificações. E gostando aí das aulas gratuitas que a gente traz aí para vocês, a gente não vende cursinho. Então, você assistindo a aula, gostando da informação gratuita, taca o like, taca, taca, taca o like e não esquece de visitar as galerias sobre montagem e manutenção de sistema de energia solar off-grid. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar as informações para a gente utilizar o melhor da energia solar. E avisando aí para vocês, inversores em energia solar no Brasil, zero taxa, sem taxa de nada, porque está no Brasil. Link na descrição do vídeo. As melhores baterias de lítio, Live PO4, também para seu sistema off-grid, na promoção aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não se esquece de entrar nos grupos do Telegram e do WhatsApp. Esses grupos a gente está sempre postando aí os links promocionais, promoção, cupom de desconto. e dá uma observada no do Telegram. O do Telegram é bem interessante porque você entrando hoje, você tem acesso a todas as postagens anteriores. E o do WhatsApp, não. Você entrando hoje, você só vai pegar as postagens do PO4, no momento que você entra, para frente. Às vezes demora alguns minutos, alguns dias para você começar a receber as novas postagens. Do Telegram, não. Você já pega tudo que já foi postado. Beleza? Chegou, 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 meu povo. Momento do salve rapidinho hoje aí para nossos amigos. Quem foi os primeiros, seis primeiros do vídeo anterior, que chegaram e garantiram o seu salve. Bora ver? Chegue, 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 meu povo. Nossos amigos Frank Winkler, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abração, amigo. Nosso amigo, o Hélio, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Chegou, chegou. Chegou entre os seis, vai. Nosso amigo Alberto Bezerra, de Caruaru, Pernambuco, aqui pertinho. Está bem geladinho, né, Carlos? Carlos, não, rapaz, Alberto Bezerra. É Carlos Alberto, é da Praça Nossa, não. É nosso amigo Alberto Bezerra, lá de Caruaru. Como eu já morei lá em Pernambuco, eu sei que o calor do bicho está pegando o sol, está de lascar. Então é hora da gente usar um ar-condicionadozinho aí de grátis, sem pagar para a concessionária. Maravilha, né? Grande abração, amigo. Nosso amigo Sérgio, lá de Ariquemes. Rondônia, oi, os horários. Às vezes a gente aqui está na noite, ele ainda está na tarde. Grande abraço ao amigo, nossos amigos. Oi, Franco Inco, membro do canal. Alberto Bezerra, membro do canal. Sérgio de Ariquemes, Rondônia, membro do canal. Inclusive, já escolheram aí suas dezenas para participar do concurso do sorteio híbrido. Então, esqueça, não se torne membro para participar dos sorteios. Nosso amigo Mário Niajá, lá da região Missana, Macaé, no Rio de Janeiro. Também membro do canal, também já escolheu sua numeração. E eu acho que eu vou organizar essa lista aí do sorteio. Porque eu acho que talvez oi faça de 100. E aí a gente vai ter que acrescentar mais uma numeração. As dezenas vai para centenas. Eu vou organizar e vou publicar aí. Aí vocês que são membro têm acesso. E eu acho que vai ter também aí a live dos membros. Para a gente conversar aí. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E o nosso amigo Osmar Lusquinho, lá de Viana, no Espírito Santo. Grande abraço ao amigo. Rapaz, está chegando. Já saiu de Recife, aqui para a minha cidade. As últimas duas KBzinha de 88 também não foi taxada. Eu acho que tem aí uma diferença muito grande de onde o material chega. E para o estado que vai. Porque aqui está bem tranquilo. 20 e poucas baterias. 22 no total. Duas taxadas. E dois produtinhos. Foi uma chavezinha de transferência. E um playerzinho Android que a gente comprou. Também já pagou. Agora está aguardando eles enviarem. Mas nossas baterias aí. Do jeito que aqui em Bumanda está top demais. Não vou esperar depois do dia 15 não. Depois do dia 15, já sabem, né? Aquele imposto alto direto no site. Até dia 15. O que passar de 50 dólares é mais vantagem agora. Mas a gente já está aí conseguindo vários produtos aí. Várias lojas com estoque no Brasil. Para colocar nos grupos. E colocar aqui no link na descrição do vídeo. Acho que foi todo mundo. Em breve mais informações para vocês. Valeu!